Lembre-se sempre daquele primeiro amor de 2016. Este amor nunca vai morrer. Ele vai permanecer vivo. E que este amor permaneça com toda a eternidade. Este amor permaneça com toda a eternidade. Quando a noite nos trazemos aos nossos filhos. Nós continuamos procurando o que nós eraíamos de ser. Nós podemos sentir que nós estamos listos para qualquer coisa. Este é o que nós estamos esperando. At the dawn of forevermore. At the dawn of forever. Juliana, você é da sua criança. Esse é o alvo do meu amor. É da minha fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Espírito Santo. Dois corações. E vai formar uma família abençoada pela graça de Deus. Amém. 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 Amém.